É o seguinte As pães, 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 as pã É gostoso raspar aquele negocinho Mas agora a velocidade 4 é o seguinte Todo mundo aqui 1, 2, 1, 2, 3 Aprendeu? Aprendeu? É fácil ou não é? Isso é cortesia! 1, 2, 1, 2, 3 Raspando, raspando, raspando Raspando, raspando, raspando O que é isso, Jorninho? Raspando, raspando, raspando Raspando, raspando, raspando Jogar pra cima, Jean! Quem não raspou aquele negócio lá no banheiro Joga a perninha pro lado, mãozinha pra frente olhando pro espelho Quem não raspou aquele negócio lá no banheiro Joga a perninha pro lado, mãozinha pra frente Vá, vá, vá Vem, 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 vem A primeira faz tân, segunda faz tân, terceira faz tân A primeira faz dança, a segunda faz dança, a terceira faz dança A primeira faz dança, a segunda faz dança, a terceira faz dança Ai 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 Tchau 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 Que negócio gostoso, gente Olha o movimento é o seguinte Todo mundo fazendo a velocidade número 4 com uma cortesia, beleza? Todo mundo aqui, todo mundo aqui Um, dois, um, dois, três Que delícia, meu amor Eu adoro tudo isso Eu quero com a gente aqui Um, dois, um, dois, três Joga pra cima, cortezeira Aspan, 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 aspan 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 E pra finalizar, bem gostoso, manhé Vem! Cabuloso Cabuloso Cabuloso